São Paulo vista de fora, desde o caminho da Tabatinguera, vindo de Santos, em 1862. Em primeiro plano, a várzea do Carmo, rural, com o rio Tamanduateí, que mal se vê. Hoje, um século e meio depois, olhando pelo mesmo ângulo, não encontramos mais nenhum rastro daquilo. Já não estamos mais fora, e sim dentro, imersos na cidade, em meio a um grande nó viário. O que era rural agora virou autoestrada. Deslocado para mais perto de nós, o rio é um canal retificado. Quase nada restou da antiga São Paulo. O que permaneceu foi o traçado das ruas. Aqui um caso singular. Uma casa em um lote trapezoidal, na esquina de um quarteirão formado pelo encontro entre duas ladeiras. Recuando à vista, vemos o trapézio claramente, desde o largo da memória, no antigo paredão do Pix, posto de parada de tropas. Essa era uma das entradas e saídas da cidade, que cruzava o córrego do Ayangabaú, conectando a colina histórica à chamada Cidade Nova, e daí ao caminho da consolação de Pinheiros e de Sorocaba. Hoje, a verticalização e o adensamento da cidade, junto com o crescimento das árvores, cortaram a leitura visual dos seus quarteirões. Curiosamente, no lote da antiga casinha de esquina, há um estreitíssimo prédio de planta também trapezoidal. 1940. Ainda o mesmo lote, ocupado então por um sobrado, que mantém uma porta muito semelhante na face da esquina. Atrás, edifícios altos começam a surgir. Em primeiro plano, o encontro entre os largos do Pix e do Riachuelo formam um contínuo e generoso espaço aberto, atravessado por pedestres. Hoje, essa importante conexão foi cortada. As avenidas 23 de maio e 9 de julho se encontram ali, numa grande via expressa, mas a pequena porta de esquina se mantém praticamente intacta, como reminiscência silenciosa, no térreo do inusitado prédio entre as ladeiras. O pequeno Largo da Sé, em 1880, com as igrejas Matriz e São Pedro dos Clérigos. Além de centro religioso, como lugar de chegada e partida das procissões, a Sé era também ponto de parada de charretes, que faziam o serviço de táxi na cidade. Entre 1911 e 1912, as duas igrejas são demolidas, assim como dois quarteirões inteiros contigos ao largo, como a Rua da Esperança, que vemos aqui. São Paulo crescia intensamente com o afluxo da ferrovia, o dinheiro do café, da indústria nascente e a expressiva imigração. O largo dava lugar à Praça da Sé, cinco vezes maior. A modesta igreja Matriz, jesuíta, de uma torre só, foi sacrificada em prol de um novo monumento, a imponente Catedral da Sé, em estilo neogótico. Depois de mais de 40 anos em obra, ela é finalmente inaugurada em 1954, ano das comemorações do quarto centenário da cidade. No mesmo ano, outra importante obra é inaugurada, o Parque Ibirapuera, conjunto modernista projetado por Oscar Niemeyer, algo revelador da identidade de São Paulo. Poucas cidades no mundo comemorariam o seu aniversário inaugurando monumentos tão díspares. O último remanescente da Vila Normanda, conjunto de sobrados pitorescos, identificado como uma cidade de garoas e neblinas. Atrás dele surge o edifício Copan, enorme e serpenteante, símbolo do processo de metropolização que ocorria nos anos 50. O centro se verticaliza, as bordas se expandem, o cansado ambulante, no centro da cidade, vende terrenos na periferia, como se vendesse balas para crianças. A cidade se espraia em favelas. Conjuntos habitacionais. Caterpillar trabalhando. Vísceras de casas condenadas. Na lógica da obsolescência programada e da maximização dos lucros, a memória da cidade é sempre sacrificada. 1925. As entranhas do terreno em que se construía o edifício Martinelli, primeiro arranha-céu da cidade. Gruas e ferragens emergem de uma recém-revelada cidade subterrânea. Até subir aos céus. Homens trabalhando. Virada dos anos 40 para os 50. São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo. A cidade que não pode parar. O icônico edifício Viadutos marca o eixo do elevado sobre a Avenida 9 de Julho, cruzado por tranquilos passantes. 60 anos depois, o cenário construído e humano é muito mais denso e menos glamuroso. Um conjunto sufocante de prédios e uma grande manifestação nas ruas. Nada de distâncias, de perspectivas. A cidade é opaca, conflagrada. São Paulo se espraia indefinidamente num paliteiro irregular de prédios. Muro quebrado, lixo. E os pilares de concreto de um monotrilho em obras, cujo inacabamento, confundido com o abandono, levanta a questão de uma convivência entre construção e ruína. Estranha luz noturna de sonho, com o sombrio esqueleto do edifício da Eletropaulo, na esquina da Avenida Juscelino Kubitschek, com a Marginal Pinheiros. Avenida dos Bandeirantes Paisagem feita para o automóvel. A figura humana da placa, virada, semi-coberta, alude à total falta de escala para o corpo nesses espaços desertificados. Estação Berrine Marginal Pinheiros Novo cartão postal da cidade desde os anos 90, com a entrada do capital multinacional. As formas cilíndricas, banhadas de luz, parecem indicar que o futuro chegou. Demolição da favela Jardim Edite, no encontro das avenidas Roberto Marinho e Luiz Carlos Berrine. A mobilidade do capital vai construindo novos centros financeiros na cidade e deixa atrás de si um rastro de destruição, de marcas de violência e de deslocamento. Empurrando as pessoas para novas frentes de expansão urbana, nas periferias, desmatando áreas verdes e poluindo rios e córregos, muitas vezes em áreas de proteção aos mananciais. Convivência de tempos, sobreposição sufocante. À direita, a Igreja da Boa Morte, construída em 1810. Atrás, um edifício recente de concreto. Mais atrás ainda, as ruínas de um edifício garagem não terminado. À frente dele, escuras paredes de bloco soltas no ar. Construção ainda em processo ou já uma nova ruína? Novo marco monumental na Avenida 23 de Maio. Seus balcões de tamanhos variados parecem uma montagem de peças Lego. Na foto, a obra ainda em construção, já muito encardida, parece uma ruína. Calçada raquítica. Nenhum comércio. Com a grande exigência do número de vagas de garagem, surgem muitas vezes esses estacionamentos de sobressolo parecendo fortalezas, e a cidade se esteriliza. Parque Cidade Jardim. Uma cidadela que lembra as fortificações medievais com arquitetura neoclássica. Ideia de uma vida autossuficiente, com shopping center, escritórios e apartamentos, coroados por mansardas. Jardim das Perdizes. Praticamente um novo bairro em forma de condomínio de luxo, surgido em uma área de antigos galpões industriais. Tudo aqui engana o nosso olhar. Os prédios e os carros brancos, as árvores esquálidas, o espaço rarefeito. Será uma foto ou uma perspectiva em 3D de um folheto imobiliário? Realidade e propaganda se confundem. São Paulo é feita de várias cidades. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?